Oi, eu sou a Paula Letícia e no vídeo de hoje vamos falar desse pó de banana aqui, ó, da Miss Leury É indicado para peles maduras e oleosas, gente Como todo pó de banana, ele possui também pigmentos para deixá-lo amarelado, gente Então, é por isso que você vai ver pó de banana sempre com esse fundo aqui no tom amarelinho Alguns mais claros, outros um pouco mais intensos E no caso desse aqui é um amarelinho, né, um amareladozinho bem leve Mas temos aí o amareladozinho E pensando nisso, eu fiquei curiosa de ver como é que ele vai se comportar em cada tonalidade de base Por isso, ó, vamos usar quatro bases aqui no meu rostinho Para a gente poder ver como ele vai se comportar com cada tom Coloquei as quatro tonalidades aqui para você poder ver qual que eu vou usar Base mais clara, base com pigmento amarelado Base um pouco mais amarronzada, mais bronzeada Base mais escura E agora, o que a gente vai fazer? Vamos aplicar o pó banana Vou aplicar com um pincelzinho Porque minha esponja está toda suja e eu só tenho essa, ok? Então, eu vou pegar o pincelzinho E vou começar a aplicar o pó Pó aplicado, base selada Agora a gente vai o quê? Tirar o excesso E limpar Aí Esse pó E olha como alterou a cor de base, gente Olha isso Como alterou a cor Da base E olha que eu só apliquei com um pincelzinho Se fosse com a esponja, meu amor Tinha ficado ainda um pouco mais claro Porque eu teria conseguido prensar, né? Ainda mais pó na pele Clareou bastante, gente Aqui chegou quase a ficar do mesmo tom Tá vendo? Mais um pouquinho de pó E a gente Chega lá, quer ver? Vou botar mais um pouquinho pra você ver Olha só, meu amor Quase, quase a mesma tonalidade Por pouco, tá vendo? Sendo que essa base era muito mais pigmentada Que essa Olha isso Já desse lado aqui, ó Praticamente igualou Aqui onde era mais amarelado E aqui onde era com pigmento mais branquinho Tem pó pra tudo que é lado aqui É, tá vendo? Praticamente o mesmo tom Então, sim O pó de banana da Miss Lelore Vai mudar a tonalidade da sua base E nesse momento você deve estar pensando Que esse é um ponto negativo Do pó de banana Mas a verdade, gente É que todo o pó de banana Qualquer pó de banana no mercado Com esses pigmentos amarelados, né? Que é normal do pó de banana Vai alterar a cor da base Eu só quis mostrar pra você Como ela se comporta Em cada tonalidade Pra você entender Que sim Ela altera a cor da base O que não é um ponto tão ruim Se você souber usar esse pó de banana Inclusive, gata Se você quiser Depois eu ensino você A utilizar esse pó de banana E na sua maquiagem Se você já comprou esse pózinho E não tá sabendo como usar Só que agora A gente vai falar sobre a qualidade desse pó Eu achei o pó bem fininho Bem fácil de ser aplicado Ele é bem soltinho, né? Vocês viram aí como ele se espalha Também é muito bom aí Na hora de tirar o excesso Porque ele não pesa Justamente por ele ser fininho Temos esse ponto aí Um pouco negativo Pra algumas pessoas Por ele ter esse fundo amarelado Porém, se souber usar Se você já comprou Dá pra aproveitar ele sim É um produto, gente Que eu escutei muita gente dizendo Que era o melhor pó baratinho do mercado E assim Eu não achei o melhor Porém, também não é ruim, tá? Não é o pior Mas existem pós baratinhos no mercado Que são resistentes à água E esse aqui, no caso Ele não é resistente à água Porém, ele segura bastante A nossa transpiração Inclusive, gente Eu fiz o teste Pra você ver Como ele reage à água Eu enchi aí Uma vasilha E coloquei Uma colher Desse pó de banana E misturei E pra minha surpresa Meu amor Não virou suquinho Mexi bastante E não virou suquinho Mas também O pozinho, ó Ele ficou úmido E se agarrou O que eu achei bem interessante Que significa que na hora Que a gente transpirar Ele vai ficar úmido Porém, ele não escorre Não fica escorrendo Ele segura aí Um pouco Por um pouco de tempo Também Essa make aí No teu rosto Quando você suar Até você retocar Mas tem que retocar Ou seja Se usá-lo Vai ter que levar Na bolsa Agora Um ponto muito negativo Mas muito negativo Sobre esse pó aqui Da Miss Larry É que ele não passou No teste do flash Pra ver Se fica estourado E aí Eu vou mostrar aqui Pra vocês Eu acho que Vai dar uma estouragem Assim, ó Será que eu virei um fantasminha? Meu Deus Eu só vou ver isso na edição Porque eu não tô conseguindo Vem E vou tirar umas fotos também Pra certificar Meu amor Tirei algumas fotos Com flash Tá? Pelo celular, ó Vamos escolher aqui Esse ladinho aqui Pra gente Mostrar pra você Como é que ficou Estourada, gente Estourou Em todas Todas as tonalidades De base aí, ó Ele estourou O que é horrível, né? Porque a gente Se maquia Pra quê? Pra quê que a gente se maquia? Pra tirar foto Pra bater uns flash, né? E Quando isso acontece Meu amor A gente fica decepcionada Porque ninguém quer ficar Fantasminhas Nas fotos Agora Já como selfie Ele se comportou aí Bem Tá? Se comportou bem Porém com flash Meu amor Ele não se comportou Muito bem, não Então, assim É um risco Que a gente escorre Quando usa Né? Esse pó aqui É um risco A gente vai ter que usar Né? Chegar no local Falar assim Foto com flash Não Pode não Tá? Não deixo não Se tirar foto com flash Eu processo Amiguinha Porque, né? Brincadeira Mas Deixa a fantasminha, né? E a gente quer tirar flash Então, por favor Meu amor Toma cuidado Apesar dele Deixar a gente Super fantasminha Camarada Nas fotos É... Eu indico pra você Aí que tá começando A se maquiar, né? Que não vai tirar foto Que tá se maquiando Pra si mesmo Ou que vai fazer Aquela selfie Pode estar utilizando Esse pozinho Da Miss Larry Aqui tranquilo Tá? Só pra você ali Pra fazer uma selfie Assim na janela Mas Pra tá indo aí Numa festa No evento Pra sair Eu não recomendo não Que a gente já imaginou Tu usar isso aqui Pra ir no casamento Pra ir no evento Né? Numa coisa importante Quando tu for ver as fotos Tu é o fantasminha camarada? Ou tu fez um ensaio de foto? E... Meu irmão Vai dar trabalho Pra consertar no Photoshop, tá? Porque vai estourar Então assim Pá, pá, pá Flash, flash, flash De repente quando tu vai ver Nenhuma foto Play Store Não recomendo Pra esse tipo de coisa Mas pra praticar Aí na tua casa Pra utilizar É um pó Bem em conta Baratinho Que você Vai conseguir praticar Ficar bonita Aí pro meu marido Pra ver assim Na luz Né? Na luz assim De casa Recomendado Ok? Agora compartilha Esse vídeo aqui Com uma amiga tua Aí pelo WhatsApp Pelo teu direto Te manda pra uma amiga Pra que ela veja Essa resenha Né? E de repente Tu até manda Aquela indireta Porque ela pode ser Né? Daquelas que não sabem Disso, né? Do teste do Flash E aí o que? Fica a fantasminha Em todas as fotos E não sabe porquê Manda esse vídeo Pra tua amiga Pra ajudar uma amiga Tá? Vamos ajudar Uma outra mulher Empoderar uma outra mulher Né? Fica a dica Um super beijo Até o próximo vídeo Fui Mas eu volto Tchau Olha que coisa Bita Olha que coisa Mais bonita Que eu sou Se alguém entrar Aqui pela essa porta Agora no estúdio Ainda bem que eu tranquei Né? Porque se abrisse Agora eu falava Você tá maluca? Que maquiagem é essa Que você tá fazendo? Você tá doida? Doidou, mulher? Porque eu já sou Meia doida, né? Já sou meia doida As pessoas me veem assim E pensam o quê? Que eu pirei de vez Que a gente não faz Pra fazer uma boa resenha Pra você, mulher Valoriza, hein? Valoriza Porque eu já sou taxada de maluca Porque eu fico aqui falando Com a câmera Entendeu o quê? A pessoa não entende O que eu estou falando com você Ai É isso Agora eu fui Agora eu fui mesmo Se cuida